Um cenário desolador. O baixo nível da represa da Graminha fez o lugar se tornar praticamente um cânion. Atualmente, é possível ver onde a água chegava e entender o desespero de muitos pescadores e pessoas que vivem do turismo que a represa gerava. Com pouca quantidade de água, o número de peixes também reduziu. É lambari, mandiozinho, só mesmo passar as horas, passar o dia e ir embora. Mas peixe mesmo não tem não. Durante o período de cheia ou até mesmo durante um período de estiagem normal, seria impossível imaginar que alguém poderia andar neste local onde estou, no meio da represa de Palmeirau. O que antes era um grande reservatório que atraía diversos turistas e pescadores, agora não passa de um simples rio. O nível está cerca de 17 metros abaixo do ideal. Para termos ideia do prejuízo que a estiagem causou neste ano, o nível do reservatório estaria bem próximo ao meu cinegrafista Alex Fernandes. Este pescador também nunca imaginou que um dia poderia pescar nesta área. Nunca pesquei aqui assim não. Se é para a represa, a gente tem ali assim, né? Não é, Bers? Tem ali, ó. Quando desvazia, chegar no rio aqui, eu ainda não vi não. A gente não está acostumado a ver o rio desse jeito, né? A represa desse jeito e eu tive na ponte ali também. Eu fiquei assustado pela altura que está, o nível da água. E aí a gente é revoltante, né? Porque a seca pegou todo mundo de surpresa, que ninguém imaginava. Nesta região, chegavam a se reunir as margens da represa de 80 a 100 pescadores esportivos. Quem vinha em busca de lazer e contato com a natureza tem procurado outros lugares. A situação está crítica e não deve melhorar até o retorno das chuvas em meados de setembro. A gente fica triste, né? Fica triste, falta estar acostumado a ver tudo cheio de água assim, ó. Peço direto uma vez por semana aqui. Agora, quanto tempo faz que a gente não vem, porque não tem água? Tem visto a televisão, eles mostraram o rio desse jeito aí. A gente vem mesmo porque gosta, se não...